E aí galera, beleza? Passando pra deixar um recado rapidinho pra vocês. É o seguinte, você tá afim de ganhar um teclado ou então um Pix de 4 mil reais? Então, não perde tempo, tem uma nova rifa aí, já tá o link aqui na descrição ou então no primeiro comentário fixado. Entra lá, participa, garante seu número porque acaba muito rápido, então não fica de fora. Se você demorar, vai perder essa chance de ganhar um teclado ou então um Pix de 4 mil. Então, corre aí e participa. O sorteio já é segunda-feira agora, dia 30, às 8 horas da noite aqui no canal, ao vivo pra vocês. Então, vamos participar. É isso aí, o recado é bem rapidinho e bora lá. Valeu, é nóis.